Oi gente tudo bem e como é que vocês estão tudo na paz bem deixa eu fazer agora atualizações do lago né então primeiro falei que tinha mexido nas vitórias régeas e olha para aqui só bota aqui essas folhinhas nova ao tamanho da mão né tem que imaginar se o tamanho da folha gigantesca e o presente que ela deu agradecimento olha para cá vou te sair daqui olha o tamanho do botão só enorme eu já sei que é uma flor branca né que eu já fui pesquisar essa é uma a outra tá ali ó deixei lá pertinho já tá passando naquele período de fortes chuvas aqui em Alagoas e com o sol aí tá vindo aí aqui ó botões eu não sei se dá para ver que eu tô enxergando nada que eu tô aqui contra o sol algumas que foram transplantadas recebendo mais terra mas adubo e estão respondendo tá vendo você ver o tamanho da folha isso aqui essa folhinha pequena que se excesso de mudas para ir dividindo tem uns vasos aqui para trocar aqui ó também a vitória régea amarela tá vindo ali ó com mais flores e bastante botões amarela é enorme de lá toca aí lá dá muita muita flor esse é fantástico gostei muito dela ó botão aqui tô aqui tropeçando em vasos botão aqui mas eu só colocar só essa amarela aqui na mão olha o tamanho dessa flor coisa linda e perfumada e deixa eu lembrar essa aqui acabei de mudar dividindo os vasos entendeu aqui são algumas mudas que vieram olha aqui olha aqui falou bonita e elas agora com a temperatura agora voltando né essa aqui ó uma coisa interessante essa nifeia aqui é que ela dá mudinha daqui ó essa planta mesmo ela foi a mudinha de um cantinho de folha tem uma lei que tem essas coisinhas maiores deixa eu ver isso aqui não tem deixa eu ver o que mais eu fiz e eu fiz algumas mudas aqui duas bem pequenininha uma foi a é uma flor de lótus não tô conseguindo achar essa aqui foi a mudinha que eu plantei tava só uma folha ela tem a folhinha mescladinha e tá crescendo bem e hoje eu amanheci esse meio rouco sabe a garganta meio ruim é uma novidade também mas eu não vou conseguir mostrar que eu ganhei uns golpes uns peixinhos quem tá gritando aqui pedindo socorro é a flor de lótus ó ela tá dando esses ramos tá vendo coisa assim e eu vou fazer uma experiência não que vou mexer no vaso mas eu vou pegar um vaso vou colocar aqui vou enterrar esse risoma tá vendo sem cortar da planta mãe até ela enraizar né ela vai se tornando vai sendo nutrida pela planta mãe que também tá bem fraquinha precisa cortar isso tem algumas chamas aqui que foram podre o tiro